Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para você como você vai criar um site usando a inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial vai criar para você um site grátis, tudo no automático. Olha que legal isso, é sensacional, né? Então por isso já vai clicando ali em se inscrever, se inscreve no canal para você sempre receber vídeos como esse, para você ficar por dentro da inteligência artificial, automações, lenda extra, marketing digital aí, tá? Então se inscreve, ative as notificações e claro, já deixa o teu like aí, tá? Vamos para a tela sem enrolação, vamos lá direto mostrar para você como que faz para você criar esse site em alguns segundos. Muito bem, muito bem, olha só, eu falei que é rápido, a gente já está aqui, acessa aí, desweb.io, tá? Já que você vai deixar teu like aqui no vídeo, vai ser legal com nós, eu vou estar deixando esse link aqui na descrição para facilitar a tua busca aí, você só vai ali na descrição do vídeo, clica no site que eu vou estar deixando ali na descrição, você vai abrir esse site aqui, tá? Provavelmente ele vai estar em inglês, você clica aqui em cima para traduzir, tá? Tem aqui, ó, para traduzir, ou botão direito e clica em traduzir para português. O meu já está traduzido, tá? Porque eu já cliquei em traduzir, claro. Você vai clicar aqui, ó, em, ó, bem, bom, deixa eu dar uma geral aqui, mostrar para você como que é um pouco esse site, né? Temos aqui a WordPress, blog, afiliados, preços, comércio eletrônico, tá? Aqui, ó, WordPress, né, hospedagem e tal, tem tudo aqui bem legal, mas olha que bacana aqui, olha os modelos, como podem ficar estes sites. Lembrando que aqui você vai fazer o site no WordPress, tá? Que são mais usados até para depois você poder também estar automatizando, monetizando e tudo mais. Como já diz aqui, então, todas as ferramentas que você precisa para seu site. Construtor de site com IA, construtor de site de comércio eletrônico com IA, hospedagem automatizada, impulsionador de velocidade de página. Olha aí, ó, bom, pessoal, você vai estar deixando aqui para vocês depois, vocês vão estar dando uma olhada com o tempo. Aqui, vão estar clicando no link, vão estar vendo, ó. Vamos lá, então, vamos começar para mostrar. Clica aqui em Gere Seu Site. Abriu aqui, a gente já vai direto aqui em Cover, então, um site para o WordPress com inteligência artificial. A gente clica aqui, então, esse segundo quadradinho aqui. Bom, aqui ele está pedindo para a gente criar uma conta. Eu não criei uma conta, mas pode criar uma conta usando sua conta Google mesmo. Muito bem, depois que você logou a sua conta do Google, né, pediu autorizações, você concedeu, vem para essa parte aqui, ó. E aqui é que começa a pedir as informações do teu site aqui, ó, para fazer a criação. Olha, já pediu para... aí ele voltou para o inglês. Clica em português e aqui, ó, comece a criar com a inteligência artificial, tá? Qualquer página da web, você... tal, 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 tornar uma página inicial. Insira um URL para recriar seu layout e elemento de design. Então, vamos ver, por exemplo, aqui, ó, insira uma URL. Colocou aqui o site, olha só. Ele já vai começar a fazer aqui, ó, instalando um site em branco. Vai estar recriando um layout, adicionando os elementos de design e toques finais feitos. Estamos criando aqui, tá, um layout aqui, um... Eu coloquei aqui um domínio, um URL fake aqui, tá? É uma URL aqui que eu coloquei na hora aqui. Mas você vai colocar uma URL do teu site, um domínio que você já tenha, tá? Ele vai mostrando aqui enquanto ele está instalando um site em branco. Criando agora um layout. Chegamos aqui nos toques finais, tá? Adicionando os elementos de design e toques finais. Faltando pouquinho aqui para chegar no feito. E aí a gente vai visualizar aqui, ó. Já está pronto, que feito. Visualize e edite seu site. Vamos visualizar como ele está ficando. E temos a opção também de editar ele. Deixando como a gente quer daí. Pessoal, como o meu site foi uma URL criada, né? Eu coloquei como testando.com.br E ela não abriu um site aqui para mim poder editar ele aqui. Agora, se você colocar, claro, uma URL verdadeira. Uma URL 100% real ali que você queira. Ele vai abrir todo um site aqui. Onde vai ter a opção de você clicar em editar. E editar as informações. E editar tudo que tu quer. Ele vai criar um site aqui para você. Lembrando que aqui ele também já cria para ti um painel. Olha só aqui, ó. Já criou um painel para mim. Aqui para mim está vendo aqui, ó. Os temas do WordPress. Para estar escolhendo, ó. Posso estar escolhendo os temas do WordPress. É o tipo de site que é, né? Aqui as hospedagens. Impulsionador de site. Aqui, ó. Como é aqui, ó. Então é bem legal. A Alessandra já criou aqui, né? Como é o site, como eu falei. Como é um site que eu coloquei com um nome que não está cadastrado. Não existe. Então ele não abriu aqui para mim poder editar. E nem a gente não consegue nem visualizar ele, tá? Aqui em principal. A caso aqui, ó. Eu queira, por exemplo. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, ó. No construtor de site ele aparece aqui, ó. Esse aqui é o link do site. Claro que, como eu falei. Se tivesse, se fosse um nome verdadeiro, uma URL verdadeira, ele ia abrir aqui. Mas não está abrindo porque não existe, tá? Então, nesse caso, eu vou excluir esse site. Eu vou remover ele. E quando você quiser adicionar aqui, ó. Editar site. Ou quiser adicionar, ó. Você vai clicar aqui, ó. Para criar um novo site. Tudo, tá? Então, ó. Tá a igreja. Vem aqui. Ah, ele já traduziu aqui, ó. Beleza. Então, ó. Adicione mais páginas ao seu site, ó. Se você quiser adicionar mais páginas, ó. Tudo de forma automática. Então, essa plataforma aqui, cara. Ela é muito legal e ajuda demais, hein. Para quem quer criar site, tá? Quer criar site. Quer monetizar o site. Quer criar rapidamente um site. E precisa de um site bem na hora e logo fácil de criar, tá? Com a inteligência artificial. Muito bem, muito bem. Espero que você tenha entendido. Não ficou bom tão completo. Porque eu deveria, mas eu não tenho nenhum site disponível no momento. Nenhuma URL liberada no momento para eu me colocar ali. Para estar criando na prática mesmo. Mas não tem erro, não. Porque se você... Eu coloquei uma URL fictícia ali. Criada na hora ali. Testando.com.br. Nem existe. Eu acho. É o testador. E se você colocar agora uma URL, tá? Verdadeira. Que você adquirir um domínio próprio teu. Colocar ali. Ele vai gerar o site. Vai abrir para ti ali. E você vai conseguir editar, mudar, adicionar mais páginas e tudo mais. Então, é bem legal. Fica essa dica desse site aí. Confira. E tudo mais, tá? Espero ter ajudado de alguma forma aqui. Espero que você tenha gostado também. Deixa seu like. Tem mais vídeos que eu vou estar deixando no card aqui para você. Para vocês continuarem assistindo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fui. E até o próximo vídeo. Obrigado.